A decisão está a ser muito boa, de facto a indignação é muito grande porque os problemas se arrastam e os enfermeiros não veem a situação resolvida. Pelo contrário, tem sido agravada agora com a possibilidade de saída de alguns enfermeiros que não entraram no concurso. Não é isso que pretendemos, pretendemos que fiquem estes enfermeiros, que sejam admitidos mais e de facto que sejam corrigidas as situações de injustiça que temos verificado ao longo destes anos. O que nós pretendemos é que a IRS e o Governo criem condições para fixarem estes enfermeiros. Eles representam 10% das necessidades, portanto são precisos estes enfermeiros, os que entraram no concurso e muitos mais para cobrir as necessidades assistenciais dos centros de saúde e da DICAD do âmbito da IRS Lisboa e Valtetez. O Governo já percebeu que já informámos, isto é uma situação que é transversal a todo o país na administração pública e particularmente no Serviço Nacional de Saúde e aquilo que se exige é que haja dotação de verbas para reforço do Serviço Nacional de Saúde, querem profissionais, querem equipamentos, particularmente profissionais de enfermagem que são necessários não só a nível de centro de saúde, mas também nas unidades hospitalares. Hoje vamos entregar uma carta reivindicativa na continuidade de uma resolução que entregámos há um mês precisamente aqui, onde enunciámos diversos problemas. Hoje trazemos mais alguns que entretanto nos foram suscitados. O que entendemos é que a IRS tem condições para fixar estes enfermeiros, tem condições para corrigerem algumas situações de reposicionamento, têm condições para reforçar o número de viaturas e profissionais para haver visitas domiciliares aos utentes, à comunidade, enfim, nós temos necessidade de meios, temos necessidade de mais profissionais, de enfermeiros e mais profissionais para garantir essa cobertura assistencial também a nível da comunidade.